Olá, meu nome é Lorena Nunes e você está aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trago mais um cover estrelinha de Di Paulo e Paulino com participação de Marília Mendonça. Música Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Verde quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Lembra lá no céu aquela estrelinha E muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais cada vez que te ver Enxugue esse rosto e vem aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até magalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Lembra lá no céu aquela estrelinha E muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais cada vez que te ver Enxugue esse rosto Beijo, até o próximo vídeo